O meu projeto serve para simplificar a comunicação de pessoas portadoras de necessidades especiais, transformando pastas, pranchetas de comunicação alternativa, figuras, nas quais as pessoas apontam para fazer um relacionamento do que elas estão querendo. Então é uma das formas utilizadas hoje para que essas pessoas tenham essa comunicação. A aplicação foi desenvolvida exatamente como uma substituição dessas pranchetas, dessas pastas, para que ocorra uma comunicação efetiva. Essa comunicação é feita a partir do tablet, na qual essas pessoas vão ter essas figuras e ela vai poder fazer a comunicação relacionada com as figuras que ela está aparecendo. Então, na grande maioria das vezes, essas figuras vão comunicar, vão falar alguma coisa para essa pessoa. E nós podemos lá, por exemplo, se eu não quero nenhuma dessas opções, eu aperto não, ele volta para essas ações. Se caso eu quiser, por exemplo, eu estou, ele vai fazer a comunicação. Uma tecnologia, eu estou fazendo dois tipos de inclusão, a inclusão social e a inclusão digital. São duas formas de inclusão através desse projeto pioneiro no Brasil que está sendo desenvolvido. Então, eu estou fazendo dois tipos de inclusão, a inclusão social e a inclusão social e a inclusão social e a inclusão social e a inclusão social.